Pronto Pronto Campus Party Todo dia que a gente se vê um evento desse tamanho Mais ou menos 3 mil inscritos já confirmados Oficina, curso, palestra E a chave principal disso tudo é a inclusão digital Onde todas as pessoas, aqueles que não tem condições E aqueles que também tem condições de estarem tendo acesso a uma informação A tecnologia, eles vêm aqui pra estar discutindo, pra estar conversando Repassando tudo aquilo que eles aprendem ou que eles têm a aprender ainda Então, quer dizer, acho que a chave principal que ainda está aqui dentro É o Linux, né? Que hoje em dia vem aí pra poder quebrar todo o monopólio das grandes corporações Onde você adquire aquilo que realmente é seu Onde você tem aquilo que você vai poder repassar pras outras pessoas Então, quer dizer, é um conceito de liberdade E aqui dentro, nada mais representa do que isso Acho que é a quebra de tudo isso, né? A quebra desse monopólio das grandes corporações Mas não deixando o quê? De dizer que as grandes empresas têm ainda a sua qualidade E aí, tanto eu quanto as outras pessoas que trabalham com inclusão digital Hoje é eu, sou coordenador telecentro da unidade de Cuiabá Então, a gente tem essa preocupação em pegar isso daqui Repassar e compartilhar com todas as pessoas que têm acesso E aquelas também que não têm acesso Acho que isso que é a grande chave do evento Essa compartilhar conhecimento das outras pessoas, né?